Gustavo, me perdoa, não é você, sabe? Sou eu. Você foi a melhor coisa que já me aconteceu. E eu tive tanta sorte de te conhecer. Mas, meu Deus, eu tô fazendo uma área de bobagem. Mas é que eu preciso de um tempo, sabe? Um tempo pra pensar um pouco em mim. Mas eu acho que é sempre não. Um ou dois meses. Vai ser bom, sabe? Vai ser bom pra eu poder voltar a sentir saudade. E eu vou lembrar da gente, amor. E eu vou até poder voltar a sentir o teu cheiro. Não. Sentir o teu cheiro não quer já é demais. Não, gente, tá ótimo. O resto eu improviso na hora.